Estou com 26 semanas e eu sinto as contrações já de treinamento. Como que é essa sensação? A sensação que eu sinto é de aperto assim na barriga, de pressão. A barriga fica dura e ela fica muito pesada. Então, por exemplo, eu sinto normalmente essas contrações quando eu estou caminhando. Então, meus passos ficam mais lentos e duram aproximadamente 30 segundos. Depois que passas 30 segundos, daí a barriga fica leve e eu consigo andar e meus passos voltam no ritmo normal. Essas contrações também são conhecidas como contrações de Braxton Hicks. Elas podem aparecer a partir de 20 semanas de gestação no segundo trimestre. Ou elas podem aparecer apenas no terceiro trimestre. E tem mães que relatam que elas não sentem nada. Na minha primeira gestação eu não tive isso. Então, para mim está sendo algo assim diferente, né, essa gestação aqui da Maitê. E eu consegui identificar porque na minha primeira gestação eu tive parto normal. Então, eu sei como que é essas contrações. Só que assim, elas não têm a mesma intensidade de uma contração de um trabalho de parto. Elas são bem fracas, não chegam nem aos pés. Mas você sente esse desconforto na barriga. Como eu estou com 26 semanas, eu fico apreensível, eu fico preocupada. Eu não quero ter essas contrações de treinamento. Por mais que elas são inofensivas, que elas ajudam a tonificar ali a musculatura do útero. Já preparando esse útero para o trabalho de parto, eu não quero que prepare o útero. Porque eu só estou com 26 semanas. E porque a gente não quer ter um parto prematuro. Então, o que eu percebo? Eu percebo que eu estou tendo sempre essas contrações de treinamento quando eu faço atividades muito intensas. Quando eu caminho muito. Então, eu estou desacelerando. Estou repousando um pouco mais para evitar até mesmo um parto prematuro. Por mais que ela não indica um parto prematuro. Mas como essas contrações, elas estão muito intensas. Se eu, por exemplo, ficar em atividade intensa o dia todo, eu vou ter várias contrações de treinamento. Então, como eu percebo isso, eu estou desacelerando um pouquinho. Para evitar um parto prematuro. É um sinal, as contrações de treinamento, que o seu corpo está dando de que o útero está preparado para um trabalho de parto. E pode estar perto. Então, eu não quero. Porque se um bebê de 26 semanas que eu estou nascer, quais são as chances de sobrevivência desse bebê? Cerca de 75% de chance de sobrevivência. E para os bebês sobreviventes, eles podem ter danos irreversíveis. Talvez como paralisia cerebral, deficiência neurológica, cognitiva, perda aí da visão, cegueira, surdez. Então, por conta disso, eu resolvi ficar mais tranquilinha, mais calma. Evitar aí essas contrações aí de treinamento. Gente, as contrações de treinamento, elas são inofensivas, tá? Elas não têm o poder de dilatar o colo do útero ou também não têm força suficiente para expulsar o bebê. Mas, como eu disse, é sinal que o seu corpo está dando de que está preparando esse útero para um trabalho de parto. E se você está numa idade gestacional como a minha, né? Estão imatura, 26 semanas. Mas, eu resolvi, então, desacelerar, tá? Eu quero até que você escreva para mim nos comentários. Eu quero saber. Você está tendo essas contrações de treinamento? E quando que você percebe que você está tendo essas contrações de treinamento? É quando você faz também um esforço excessivo, tá? Eu quero saber. Estou curiosa para saber, tá bom? Escreva para mim nos comentários. Quando que você deve procurar o pronto atendimento da maternidade? Quando houver aumento, tá? Frequência dessas contrações de treinamento, dor aumentada, vazamento do líquido amniótico, liberação do tampão mucoso, até mesmo sangramento. Procure o pronto atendimento da maternidade.